Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera essa Valka que já está disponível agora com 150 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se vocês entrar no canal galera, ativa a notificação para receber os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, para pegar esse item, é nesse mapa, vou estar entrando aqui no mapa e vou estar explicando para vocês o que tem que fazer. Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? O like é de graça, a galera incentiva, eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês. Galera, aqui é o seguinte, para pegar o item com um ponto, como ganhar ponto? Um segundo no mapa, um ponto, quando aparecer essa bolinha, você clica, você vai ganhar um tanto de ponto que tem dentro. Meia hora sem se mexer, você ganha 5k de ponto e uma vitória. Meia hora sem ninguém se mexer no servidor, aqui você ganha 20k de ponto e uma vitória. Se você ou alguém se mexer, vai estar resetando aqui e vocês não vão estar ganhando nada, beleza? Aqui a cada 5 minutos você pode estar rodando. Se cair na cor amarela, você ganha itens limited. Se cair no relógio, ganha ponto. Se cair no troféu, você ganha 5 vitórias, beleza? Aqui galera, todo dia que você entra, tem as missões aqui. Se você está completando aqui, você pode estar completando essas missões aqui várias vezes, galera, por dia, beleza? Você pode estar convidando aqui 5 amigos, bem facinho, estourar 60 balão, faça também, jogar 25 minutos. Completando, você ganha 50k. Você acabou de completar aqui, você pode estar fazendo ela tudo de novo, ela vai estar liberando e você vai poder estar fazendo de novo. Então dá para você ganhar bastante ponto aqui no jogo, beleza pessoal? Aqui galera, todo dia que você entra, você consegue estar resgatando aqui, ó, vitória, pet, ponto, beleza? E se você ganhar pets, galera, clica aqui e equipe os pets aqui, que o pet ajuda você a ganhar ponto mais rápido. Ó, o item novo que chegou está aqui, ó, beleza? Está aqui, ó, para pegar ele é 7 milhão, galera. Eles baixaram aí, ficou um pouco mais fácil, era 11, eles deram uma baixada aí. Então dá para tentar pegar uns itens aqui ainda, galera. Eles deram uma baixada aí, reduziram, então dá para tentar a sorte aqui agora. Beleza, pessoal? Então é isso, tem vários itens aqui, mas esse é o novo que acabou de chegar agora. Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adios e tchau!